Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Vida e Odontologia. Bom, hoje, tema diferente. Nós recebemos uma dúvida de um dos nossos alunos, André, que foi um dos nossos alunos, passou por um de nossos cursos de especialização. Já temos mais de 10 anos, várias turmas de especialização de implante, de prótese. Um desses alunos nos mandou uma dúvida, dúvida muito simples. O que fazer após a instalação dos pilares? Trabalhando com implantes conimórcia, é comum o uso de pilares sobre os implantes, que ligam a prótese ao implante. Uma vez instalado o pilar, o que eu faço? Então, essa é a grande dúvida dele. Vamos passar um caso rápido aqui, exemplificando, para ver se a gente consegue sanar a dúvida dele. Então, a pergunta era muito simples. O que fazer após a instalação do pilar? Esse caso, um caso específico, ele ia utilizar um pilar chamado pilar ideal. O sistema implacil pilar para prótese unitária, cimentadas ou parafusadas. O pilar é versátil, você pode, sobre ele, fazer tanto prótese unitárias, parafusadas ou cimentadas. Então, o caso aqui, semelhante ao dele, não é o caso em que ele estava, mas muito próximo. O caso dele eram três elementos próximos, aqui são dois. Então, no nosso caso aqui, houve as extrações, elementos dentários bem destruídos, fizemos as extrações, preservação alveolar, uso de membranas para proteger a área. Deixamos o osso cicatrizado. Vemos, na segunda etapa, a instalação de dois implantes, nível bem infracrestal. Colocamos os cicatrizadores, imediatamente a instalação. Aí o osso formado, bastante o osso. Está aí os cicatrizadores instalados, o tempo de cicatrização dos implantes foi aguardado. E é isso aí. Agora, o caso chegou assim para o André. O André não é cirurgião, ele é protesista. Ele recebeu o caso com os dois cicatrizadores. O que ele vai fazer agora? Ele fez o correto. Ele selecionou os pilares, ele removeu os cicatrizadores. Usou esse equipamento, essa chave chamada Tunnel Check, para avaliar a profundidade desse implante, a profundidade subgengival do implante. E selecionar os pilares adequados. Professor Gustavo, como faz a seleção? Calma, teremos um vídeo sobre a seleção de pilares, cone mortes, muito em breve. Bem completo, inclusive. Então, ele fez a seleção, não vamos aqui discorrer sobre a seleção de pilares, a seleção de dois pilares ideais, o mesmo pilar que ele utilizou, um de cinta transmucosa 2,5, outro de 3,5. Os pilares foram instalados pelo André, nas suas posições, eles estão bem instalados, nível ok, subgengival. A dúvida dele é agora e em diante. Bom, instalei os meus dois pilares. Esses pilares são instalados, são torqueados, eles não têm componente antirrotacional. Então, eles são instalados e não podem mais ser removidos. Eu não posso tirar esse pilar e colocar de novo, porque a posição dele é uma posição que não é fixa. Ele é para ser instalado e é para ser deixado nessa posição. É só esse pilar que funciona dessa forma? Não. A série de outros pilares de várias companhias funcionam da mesma forma. É um pilar muito comum, inclusive. E a dúvida dele era essa. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer após a instalação do pilar? Bom, a vontade dele era fazer uma proteção desses pilares. Ele não queria fazer provisório na hora. Então, o que ele fez? Ele falou assim, bom, eu moldei, eu instalei os pilares, fiz uma moldagem convencional. Está aí os transferentes de moldagem, moldagem de arrasco convencional. Está aí os transferentes capturados no interior da moldagem, os análogos posicionados e o modelo de trabalho completo, modelo inicial. O que ele pediu nesse modelo? Ele pediu os provisórios. Ele não queria confeccionar o provisório na hora. Eram três dentes, no caso dele. Então, a dúvida dele era essa. Eu instalei os pilares, fiz uma moldagem para solicitar esses provisórios ao laboratório. E agora, o que eu faço? O sistema não tem uma capa de proteção. Realmente, o sistema não traz lá o nome, capa de proteção para pilar. Mas você pode utilizar o quê? Você pode utilizar as coifas plásticas, as coifas calcináveis como capa de proteção. Você também pode utilizar as coifas metálicas. Aquelas com as quais os provisórios serão feitos. Então, você pode instalar os pilares e, sobre os pilares, instalar as coifas plásticas ou metálicas, para servir como capa de proteção. Nesse caso específico que eu estou apresentando aqui, relembrando, não é o caso do André, é um caso semelhante. Nós colocamos as coifas plásticas. O que aconteceu? O paciente achou muito anestético. Esse aqui é um canino, né? Esse aqui é um molar, então são os dois pré-molares. Então, muito anestético, muito sem estética. Na região anterior, aparecia muito. Então, a gente optou por deixar isso sem capa de proteção. Mas pode deixar o pilar exposto na boca, professor Gustavo? Pode, não há problema. O pilar não vai estragar, não vai entrar comida, nada disso. Qual que vai acontecer? O que é o problema? Vai invadir. A gengiva vai invadir esse pilar. Ela vai crescer sobre esse pilar. E agora? Como é que eu vou instalar o meu provisório no pilar que a gengiva invadiu? Bom, você vai ter que usar o seu lado cirurgião. Fazer uma manobra cirúrgica. Duas a três anestesias infiltrativas nas papilas. E uma incisão relaxante. Passando do dente até o pilar. De um pilar a outro. De um pilar até o outro elemento dentário. Na região da crista óssea. Até de um dente até o outro. Através da crista óssea. Uma incisão profunda. Sem necessidade de devolcionamento desse retalho. Um retalho que você vai fazer. Chamo isso de incisão relaxante. Uma relaxante. Essa incisão é suficiente para você agora instalar os seus provisórios. E os próprios provisórios, as coroas provisórias, vão afastar o tecido e fazer esse devolcionamento. Se você não fizer essa incisão relaxante, você não consegue instalar os seus provisórios. Nesse caso, você deixou os seus pilares expostos. Então, você faz, vamos dizer assim, uma manobra cirúrgica para permitir a instalação do seu provisório. Numa segunda etapa. Bom, posso usar a coifa plástica. Posso usar a coifa metálica como proteção de pilar. Posso deixar os pilares expostos. Tenho essas três opções. Posso fazer um provisório imediatamente, mas ele não queria fazer. Sobre as coifas plásticas e metálicas, a gente pode botar um pouco de resina também para fazer uma capa de proteção com perfil de emergência. Mas se a gente não tiver coifa plástica, se a gente não tiver coifa metálica. E se também eu não quero deixar o pilar exposto, estou com medo, não quero fazer manobra cirúrgica nenhuma na próxima consulta, não estou familiarizado com isso. O que você pode fazer? Se você tiver um análogo e um pilar, em um parafuso, você está salvo. O análogo do pilar. Então, aqui a gente vê o pilar propriamente dito, o pilar ideal, antes de ser instalado. E aqui o análogo desse pilar e o parafuso que fixa o pilar sobre o que fixa a prótese sobre o pilar. Então, você vai pegar o análogo, colocar o parafuso sobre esse análogo e vai vaselinar, passar uma vaselina em todo o conjunto, inclusive no parafuso. E vai colocar um pouco de resina, criar. Você vai criar sua própria capa plástica ao redor desse parafuso. e desse pilar. Está aí mostrando com o vídeo essa técnica, você vai criando uma capinha. Eu aconselho criar uma capinha bem gordinha, vamos assim dizer, para que você faça ao mesmo tempo a proteção do seu pilar e um ligeiro afastamento desse tecido. Aqui nas próximas consultas, colocação do provisório, você já tem os tecidos afastados. Está aí, vai colocando aos pouquinhos, está aí, olha o final como fica. Então, vê que essa capa de resina envolve a parte do pilar que será adaptada pela prótese e também o parafuso de retenção. Criando assim uma capa protetora, deixa a parte do parafuso onde a chave adapta, livre, obviamente, de resina. E você, com a chavinha, você desparafusa essa pequena capa de resina e coloca sobre o pilar. Lembrando que aqui o pilar está fora da boca, mas você vai fazer isso, obviamente, com o pilar na boca. Está aí, olha, a capinha já prontinha. Tirando lá do análogo, você pode colocar na água quente para ele poder polimerizar mais rápido, caso ficar esperando muito tempo a resina polimerizar. E aí adaptando sobre o pilar para ver que realmente ele tem uma boa adaptação e faz uma boa proteção. Custo zero, né? Capa de proteção, custo zero. Esse caso eu fiz no mesmo dia que o André me pediu. Apareceu esse caso aqui, olha. Um caso apareceu, porque ele tinha um implante da mesma marca e um dente molar que tinha acabado de fazer o tratamento de canal no mesmo dia. Então, eu não queria fazer provisório no mesmo dia. O que eu fiz? Eu instalei o pilar ideal sobre o implante e fiz a capinha de proteção apenas, né? Para proteger esse pilar. Instalei a mesma capinha. Fiz a moldagem, né? E pedi do laboratório as coroas provisórias que foram instaladas em uma outra moldagem. Ok? Isso aí. Espero ter respondido a sua dúvida. André, dei várias opções para você aí. Ou bota a coifa plástica, ou bota a coifa metálica, ou deixe exposto. Ou crie a sua própria coifa de proteção. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.